Invasores Sistemas de alimentação prontos. ICC-4 pronto. Transferência pronta. Oklahoma, estamos a 30 segundos da ignição. Retração da animatória acionada e no horário. Vamos para o início da auto-sequência e passamos a operação para os computadores de bordo da Oklahoma. Os três controles principais estão prontos. Os sistemas de pressão foram ativados. 13 segundos. Entendido. Fechem e tranquem as viseiras e iniciem fluxo de oxigênio. Em nome de todos aqui da sala de controle, tenham uma ótima missão. Obrigado pela jornalização. Estamos em frente. Partimos. O clavão confirmamos a separação. Preparar para a telemetria orbital. Controle. Vamos agoblar. Oklahoma, pode iniciar o passeio. Collins, você está a 10 metros do Hubble. O Davies vai se encontrar com você. Entendido. Oklahoma, é o Davies. E eu estou liberando a nave. Tudo pronto no Capcom, Oklahoma. Os corrimões de Kia estão fora de lugar. Aquela guinada mínima de ontem também me pegou. Deve ser isso que você está vendo. Eu só preciso prender essa escotilha. Entendido. Clay, quando você quiser. Tudo bem, controle. Pode religar. Iniciando religação. Não religou, Wilson. Vou tentar por aqui. Me dá um minuto. Os meus dedos estão congelando. Não tem problema, Clay. Mas nós queremos que você entre logo. Alguma coisa vindo na direção da nave. Descrevo. Parece uma nuvem. Estou vendo. Não estou sentindo nada. Tem meteoros nela. São enormes. Pode dizer o tamanho? Ponto cinco mil ou menos. Entendido. Nave, posicione-se fora de perigo. A segurança da nave é prioridade. Entendido, controle. Eu preciso dos dois lá dentro. Vou iniciar a pré-ignição em 45 segundos. Fui atingido. No braço direito. Droga. Tem muito sangue. A roupa está te comprimindo. Não. A reserva entrou. O lacre segurou. Fui pego. Tenho que voltar. Clay, temos o visual de outra nuvem. É maior. Muito maior. Estão fechando as portas agora. Você tem 30 segundos. Estou livre. Já estou indo. Oclaroma estabelecendo coordenadas para a ignição. Preparar para determinar o vetor. Enviando para a ignição um impulso específico agora. Capcom. Oclaroma está segura. Assim que tiver os números, manda para o Oclaroma. Temos que descer lá logo. Eu vou procurar o Diarone. Droga. É o Horn. Oclaroma está com problemas. Tudo bem? Cerca de seis metros. Três. Tocamos o chão. Tocamos o chão. Abre paraquedas. Paraquedas abertos. Acionando os freios. Empieza. Marelos. Wilson, nós paramos. Bem-vindos de volta. Preparar para o procedimento pós-pouso. Clay, o médico está te esperando. Capitão Mayden, por favor compareça ao laboratório. Foi mais do que uma picada. Engraçado, eu não senti nada. É estranho, mas eu também não. Devia ter sentido. Além da abrasão no úmero, o que te atingiu cravou partículas no seu osso. Bom, vamos limpar e deixar como ferimento de combate. Manda a geologia analisar esses fragmentos. Ok. Que bom que você voltou inteiro. Obrigado, também acho. Capitão Richard Lennon, por favor dirigir-se à ala 36. Oi, aqui é o Dr. Horn. Por favor, espere. Oi, alô, eu estou aqui. O que é? Alô? Oi, é o Henry Pinchon. Estou no laboratório com o geneticista. Achamos uma coisa que devia ver. Tá, eu estou indo. Leva uns 20 minutos. Tchau. Centro Espacial de Houston. Prédio de estudo de meteoros. Iniciamos uma análise normal do fragmento de meteoro do braço do Clay Collins. É uma composição rotineira de rochas ígneas ou piroclásticas. O que não são rotineiras são as cavidades e o fato de serem octagonais. Aí vimos isso. Está em foco? Sim, senhor. Hélices de DNA. De que ordem? Stuart. Bom, ainda não casou perfeitamente, mas são... O que eu acho que são? Ah, artrópodes. Insetos. E o que vocês acham que nós temos aqui? É muito cedo para dizer. É, mas o que isso sugere é... Uma forma de vida alienígena. Que bom o que você disse. Eu não sabia que andar no espaço era tão difícil. Vamos precisar de confirmação, não é? É. O nome dela é Savanna Bailey. É entomologista. Peguei o casulo, Médici. Não foi tão difícil Pois é Como você é chato Eu não sei por que foi nascer Pra compensar você Nossa, Matt não tem nada melhor do que isso A calma A paz O celular Diz, essas coisas facilitam a vida Savannah Bailey Oi Como é que ele tá? Bom Além da temperatura ligeiramente elevada Ele parece bem E a causa da febre? Acho que é uma reação ao ferimento Oi, Jerônimo Oi Como é que tá, Clay? Como você se sente? Me sinto pós-operado Sim O braço coça, estou febril Com os olhos embaçados Eu posso ver? As corneiras estão arranhadas Coçou os olhos? Um pouco, coçam Quero uma gás nos olhos É, uma boa ideia E bota a TTV no soro Pode abrir a janela Preciso de ar fresco Eu pensei que marujos modernos gostassem de ar condicionado As coisas mudaram muito desde que deixou ativo Tá bom Foi bom ver você, rapaz Vê se te cuida, hein? Até logo Obrigado, Tadeus Oi, sou Savannah Bailey Savannah? Oi Como vai? Bem Pessoal, esta é Savannah Bailey A mulher inseto de que eu falei Eu sou o Jerome Horn Todo mundo aqui me chama de genônimo Ah, Savannah, eu sou o Stuart Oi Oi Eu pedi ao Harry e ao Stuart sigilo absoluto sobre isso E vou ter que pedir a mesma coisa a você Tá, claro Acordo de confidencialidade Obrigado Doutora Bailey Pode identificar isto? Bem, a formação sugere DNA de inseto, artrópodes Harry, de que região é esta rocha? Ah, mais alguma coisa? Isso foi preparado Por que diz isso? Os insetos têm uma estrutura básica de 15 pares de crombossomos E têm uma aminoproteína errante A natureza não quer desequilibrar Ou são falsos ou avariados Isto veio do braço de Clay Collins É um dos nossos astronautas da última missão espacial do Oklahoma O que foi ferido? Dissemos à imprensa que foi um acidente a bordo Na verdade, o braço dele foi atingido por partículas meteóricas Então, isso veio de um meteoro? É Está me dizendo que essa estrutura de DNA veio lá de cima? Estou Ah, meu Deus Pois é Olha, eu estava pensando Seria possível fazer isso no modelo de computador Para nos mostrar como essa coisa seria Se estivesse Viva Vai ser só uma simulação Mas tá, tudo bem Vou precisar de um geneticista Sou eu Já está tudo pronto, se você quiser Tá, tá Puxa Não estamos sós É, não estamos mais É, não estamos mais Como está indo? Está indo muito rápido Ah, nós Identificamos oito dos aminoácidos Três ainda são desconhecidos E não podemos fazer um modelo da proteína solitária Mas esta combinação de proteína Produz insetos capazes de voar Estamos pensando na linha de uma mariposa Mas, na verdade, é só um palpite Savannah, desculpe Eu estou morto Eu vou parar por aqui Tudo bem, Stutt Boa noite Tá legal Boa noite, seu Boa noite Parece que vai ficar um tempo aqui, né? Espero que não Como foi que surgiu esse nome, Jerônimo? Meu irmão caçula Ele não conseguia dizer Jerome Ficava saindo Jerônimo Me chamavam assim até nas aulas de pilotagem Por que insetos? Foi meu pai Ele é ortopedista por necessidade E pescador por paixão Ele recolhia insetos e amarrava no anzol E assim me fisgou Jeito de falar Você não acha que a gente devia contar isso ao mundo? Vamos contar Em breve Em breve? A pergunta mais antiga que o homem se faz Finalmente foi respondida A vida lá fora Eu só quero ficar um tempo com ela Antes do resto do mundo consumi-la Então você é um egoísta? Egoísta? Por quê? Repartir com você, não foi? Foi Ai, caramba, eu esqueci Eu disse ao Collins que ia passar no hospital hoje Eu acho que devia ir pra casa Agora que você falou nisso Depois de um dia duro Reconstruindo insetos do espaço Ficar em casa sozinha de novo Não parece tão ruim Eu sei que vai parecer Uma frase feita, mas É difícil imaginar você sozinha Nem me fala É Pareceu frase feita É, eu sei Meu irmão caçulo, Matt Diz que eu sou muito intensa Pra maioria dos homens Bom, isso vem de um cara de 26 anos Cujo conceito de estabilidade É jogar na loteria Gente, meu irmão caçul Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não sou muito bom nisso. Não, não. Não, não. É um defeito no crescimento dos membros, faz com que as mãos e os pés nasçam unidos diretamente ao tórax ao invés de seu desenvolvimento normal. Um membro. Está me dizendo que Collins ia ter outro conjunto de braços ou pernas? Tadeus. Tadeus. Olha só o que eu escolhi. Olha. Não, não. Não deixe ela pegar vocês. Tá bom? Vai, vai. Vai. Oi, Frank. O que está acontecendo? Um churrasco, né? Eu estou falando dos meninos. O que foi que eles pegaram? Segura. Caramba, eu avisei. O que vocês têm aí? Nada, pai. Fogos de artifício, é? Não. Terry e Terry, eu pego vocês. Volte aqui. Chelly, eu disse a eles que você não quer que soltem fogos, mas... Frank, para. Do que você está falando, hein? Eles são crianças. Hoje é 4 de julho. É claro que eles querem soltar fogos. Mas... Tá? Outra cerveja, irmã? Uhum. Já falou com ele? Não. Ele vai perceber. Eu sei. Eu só não queria fazer uma cena. Droga. Ele é patético. Não seja também. Eu vou dizer para ele tomar cuidado com as coronárias. Ele vai tomar. Vai ser qualquer coisa. Vai ser qualquer coisa. Srissela! X errandes! aaah! Ela mandava sustento a todos! Ahhhh! Só o apelado, tá? Pelo amor de Deus, são só insetos. Vem cá, diz uma coisa. Como meteorologista aposentado, você se considera um tornado ou um chuvisco? Por que você me odeia tanto? O problema do calor do verão é que a gente fica dia e noite sugando a vida de tudo e de todos. O calor sempre fez a Shelly e eu padecermos pra variar, sabia? Então, respondendo a sua pergunta, por que eu odeio um homem tão excitante e imprevisível como o calor de verão? Cai na real, Frank, se liga. É melhor ver essa mão. Nunca se sabe se pode cair. Sobrepondo Arelha encontrada Isso Jerônimo, é a savana. Eu estou no laboratório. Você tem que vir aqui agora. É, vou ligar pro Rayburn também. Obrigada. O que foi? Ai, ótimo. Vem cá, olha só. Tudo bem. Aqui à esquerda é uma seção do DNA do meteoro. Aqui eu pensei que estava danificada. À direita está o DNA da mariposa, que tiramos da mão do Collins. Ah, é idêntico. E aí? Olha esta proteína suspensa. Achei que era uma partícula. Uma que falta na sua proteína correspondente, mas ela existe na vista lateral da mariposa desenvolvida. Só pode ser uma proteína epsoma. Explica. Uma proteína epsoma é uma proteína disparadora. Ela se combina com outros ácidos nucleicos e inicia mudanças posteriores. Quer dizer que essa mariposa pode não estar totalmente desenvolvida? Talvez sim, talvez não. Acontece que não sabemos. É isso que a torna muito perigosa. A não ser que seja inofensiva como um apêndice ou um siso nas pessoas. Não, não, não. Sabe, os insetos raramente têm partes inúteis. Se desenvolvem rápido, se livram do que não precisam. Tá bom, o que eu não entendi? Que as mariposas têm que ser erradicadas, depressa. Porque não sabemos o que há numa das proteínas? Isso mesmo. Isso é loucura. É muito radical. Não acabamos de ver um astronauta morrer por causa delas? A introdução delas no organismo dele foi por um trauma. A morte dele não endossa, de modo algum endossa a erradicação. Então, pelo menos, faça uma declaração para as pessoas saberem o que realmente houve com o Collins. Com que finalidade? Se anunciarmos prematuramente a presença delas, eu garanto que as pessoas vão ficar doidas de medo. E, além disso, nós nem sabemos como é que elas são ou sabemos. Puxa, eu achei que eram assim. Então, está afirmando que é assim que elas ficam quando estão totalmente maduras? Pelo menos podemos dar uma boa ideia às pessoas. O que é, Savannah? Por favor. É preciso especialistas como vocês dois para saber a diferença entre uma abelha de mel e uma assassina. Para as outras pessoas, um inseto é um inseto. Se forem a público com isso muito cedo, nós vamos ter inseticida suficiente no ar para matar metade da população. Vem cá, você me disse que esses insetos raramente usam estruturas úteis, mas isso é possível. Não é? Nós precisamos de mais estudos sobre isso. Vamos continuar como estamos. Alertas e investigando. Se acharem alguma coisa concreta, eu entro em ação. Espero que o problema não seja o ego. Não, não é não. É por pensar bem nas coisas que eu sempre faço melhor. E como médico-chefe, é o que eu estou fazendo agora. Homicídios, Torricelli. Oi, Art, é o Kutten. Como você está? Como está a vida na Desaparecidos? Ah, me faz um favor. Se você estiver na sua mesa, olha o e-mail que eu estou te mandando. Estranho, né? Vê o que você acha. Por que eu sou o capitão, Alfonso? A capitão De Long deve ter um carro com um ar-condicionado que funcione, sabe? Assim, quando chegarmos na cena do crime, estamos frios e refrescados. E não irritados como eu estou agora, entendeu? Obrigada. Art. Pode não ser nada, mas ligaram da Desaparecidos. Receberam 11 ligações sobre pessoas que não deviam desaparecer. Cada uma delas está limpa. Não há razão para qualquer uma delas sumir, mas sumiram. Todas no mesmo dia, no mesmo raio de 8 quilômetros. O calor enlouquece as pessoas, eu sei lá. Manda o Ernie entrar com isso no sistema, vê se tem alguma ligação. Art. O carro que você pegou na garagem, tem ar-condicionado? Não. O que o Ernie achou, me avisa. Frank, é você? Não, sou eu. E eu quero uma cerveja. E aí? Alguma coisa? Não, não está na academia, não está no clube, em lugar nenhum. E pelo jeito não ligou, né? Não. Sheila, você disse alguma coisa? Eu não disse nada. Mas para dizer a verdade, Sheila, se ele for embora, qual é o problema? Porque isso não parece uma coisa que o Frank faria. É, tem razão. Bom, já faz três dias, você quer dar queixa? Acha que eu devo? Eu acho sim. Como é que vai mandar ele embora, se ele não está aqui? A foto mais recente que eu tenho dele é do ano passado. Tá, eu levo para vocês. Tá bom. A Desaparecidos quer uma foto do Frank. Fica com as crianças enquanto dão um pulo lá? Claro, eu quero ir para o céu quando morrer. Eu estou brincando, vai lá. Por que? Por que o quê? Por que precisa ficar com as mariposas para você? Eu não preciso. Eu só acho que devemos ter cuidado antes de gritarmos alienígenas e invasores. É cuidadoso como os teimosos. Você quer trazer os federais? Vai por mim. Botar o governo nisso não é necessariamente uma coisa boa. Eu acho que você vai ter que aceitar os fatos. Desde quando? Ter cuidado é uma coisa ruim. Eu vou fazer o que é certo e eu vou fazer do meu jeito. Tá bom? Eu entendo. Mas se eu achar que você está guardando isso pela glória, eu vou virar seu barco. Literalmente. Quem é? Quem é? Quem é? Eu também me. Eu vou virar seu barco. Chega. Droga, Frank! Quase me mata de susto! Você é um grande safado, sabia? Maria, por onde é que você andou? Estava dançando com as prostitutas para provar sua masculinidade? A Shelly está aí? Não, a Shelly não está, Frank. Foi dar queixa do seu sumiço para a polícia. Sumiço? É, quando os descartáveis como você não aparecem por três dias e ninguém sabe onde é que estão. Cadê os meninos? Os orgulhos da sua machezas estão com os vizinhos. Não vai dizer nada para se defender? Então a gente está sozinho? Eu não sei o que está passando por essa mente doentia, Frank. Mas eu juro que se você der mais um passo, eu corto fora e dou para os gatos. Entendeu mal o que eu quero de você. Carrie, Terry! Oi, mãe. Oi, fofos. Cadê a tia Sheila? Não sabe. E aí, já jantaram? O Carrie fez umas pizzas com refrigerante. Oh, que ótimo, Carrie. Era tudo diet. Ah. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Espera aí só um instante. Carrie, Terry, não vai lá. Porta. Eu só fiquei fora umas duas horas e ela devia ficar aqui cuidando dos meus filhos. Foi horrível. Ela era a minha única irmã. Ai, meu Deus. Adeus, Owens. Acho que me ligaram para eu vir aqui. Ligaram. Detetive Delongo Homicídios. Pode me dizer o que um médico do centro faz aqui? O juiz e eu somos velhos amigos. E eu devo deixar isso assim? Eu agradeceria. Tá bom. A mulher que mora aqui deu queixa do marido sumido hoje. A vítima é irmã dela. Ele é suspeito? Achamos que não. Olha, antes de examinar o corpo, eu devo lhe dizer que... O pescoço da vítima foi rompido, mandíbulas desconjuntadas e a pele branca como neve. Como sabe disso? É a terceira vez que vejo hoje. Com que tipo de assassino em série estamos lidando? É o que? O Ramírez, o Bundy ou o Hannibal? No momento não sabemos. Olha, eu estou aqui pensando... Você é do centro espacial, não é? Será alguma coisa que trouxeram? Quer dizer, uma criatura do espaço sideral? Ora, capitão. Tá bom, obrigado. A PM me informou que os desaparecidos diminuíram. Ótimo. Quantos agora? Há uma hora eram 77. Mesmo assim, 77? Pessoas perfeitamente normais não desaparecem no ar. Não interessa se é o calor, o eu nem, o diabo. Descobre o que está acontecendo na cidade. Tá. A Art. Escuta, se perguntarem, vamos com a versão oficial, tá? Contaminação alimentar, botulismo. As pessoas estão checando o número de lotes, essas coisas, tá bom? Tá. Tá, obrigada. Opa! Esse é meu irmão Matt, dá um oi. Oi? A razão pra eu vir aqui às seis da manhã tem que ser extraordinariamente incrível. E é, eu recebi uma ligação do Ted Owens, ele está fazendo autópsia no Collins. Não te dei o número do meu fax? É, deu, mas ele quer você aqui também. Vamos lá? Tá bom. Chamamos isso aqui de cemitério. Era pra ser uma instalação médica a princípio, mas agora usamos pra guardar esses senhores. São incríveis. É, são sim. Eu tenho que pedir pra você botar isso aqui, tá? Por favor. Adiós. Oi. Lembra da savana? Ah, claro. Obrigado por vir. Prontos? Aham. Primeiro, o relatório do Collins. O suíte selada neonatal confirmou tudo. Falcumelia. Vê os inchaços? Aqui e aqui. Embriões de membros. Eu também vi que a córnea estava anormalmente danificada. Ele sangrou até morrer. Qual foi o anticoagulante? Não sabemos, mas eu achei traços de amônia no ferimento. Excremento de larvas? Essa é a sua área, não minha. Vamos ver a próxima vítima. Bom, essa aqui você não conhece. O nome dela é Sheila Whedon. 35 anos, branca, 1,68 m. E é tudo o que eu posso dizer. E ainda não fez autópsia? Ah, eu fiz sim. E o que descobriu? Meu Deus. Esta mulher não tem órgãos internos. Coração, fígado, baço, pulmões, nada. Mas como? Por isso eu quis usar o cemitério e não o hospital. Savannah, o que você examinou na ponta dos dedos da mão direita do Collins eram casulos de insetos, não é? É. Então, quer me dizer o que você acha que é isto? Eu trabalho com insetos mortos, não com gente morta. Por favor, preciso do seu conhecimento. É esta a condição imaculada do corpo? Ninguém mais tocou no corpo. O relatório, por favor. O que é isso? Esta mulher tem marcas clássicas de um inseto morto. Essas feridas perfuradas são características dos pensadores. Os arranhões na garganta são feitos por um probócide. É um pequeno tubo usado pelos insetos para injetar fluidos digestivos. E aí sugam os órgãos liquefeitos. O relatório confirma manchas residuais. Quinze corpos foram encontrados ontem. O quê? Todos tiveram a mesma causa mortes. De que tamanho? Não. Ia aparecer uma coisa saída do filme Alien. Está na hora de repartirmos o pesadelo. Pode fazer o juiz transformar isto aqui num necrotério provisório? Acho que sim. Obrigado. Vai ter mais, não vai? Em um dia, um inseto como equivalente ao peso do seu corpo. É, vai ter mais. Valtem já, aqui! Não se afaste muito daqui. Eu já estou cheio do silêncio com o que você me trata, Julie. Será que estou me fazendo entender? Quer que eu faça um desenho? Olha pra mim quando eu falar com você! Se eu sair, não preciso te dizer pra onde. Não preciso te dizer com quem estou. E com toda certeza, não preciso dizer o quanto vou demorar. Será que isso já ficou claro? O que você está fazendo aqui, cabeça oca? Você tem um segundo pra sumir! Vamos nos unir. Bom, peimei o telefone. Como foi? Ah, nos primeiros minutos pensaram que eu era doido. Fora isso, estão tão assustados quanto a gente. E frustrados porque querem trabalhar e ir atrás de alguma coisa, mas não sabem o que é. Ninguém sabe. Olha, eu só quero dizer que tinha razão. Eu fiz uma péssima opção, devíamos ter levado isso a público antes. É isso aí. Foi além do que podíamos imaginar. Não devia ter ido. Era nisso que eu devia ser bom. Imaginar o pior quadro e não foi o que eu fiz. E muita gente está morrendo por causa disso. É, mas há uma diferença entre imaginar uma coisa e ser clarividente. Eu só fico com essa ideia na cabeça que eu tenho que vencer e... E ter razão. Eu fico... Fico me entediando. Está falando de você, né? Tá. Por um instante pensei que estava falando de mim. Até mais. O Ministério da Saúde alertou de novo sobre o surto de botulismo na cidade. Houve 32 casos relatados até agora. Muitos deles fatais. As autoridades... Ô, Gelange. Esse negócio aí é sopa? É, por quê? Não tem ouvido o noticiário, não? O problema do botulismo, rapaz. Droga. Por que as pessoas acham que as marmas não são pra elas? Vou atrás. Não tem ouvido o noticiário, não? Não tem ouvido o noticiário. 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 Charlie Baker, 14. Solicito apoio feminino. Escritório, espada. Parados! Moça do elevador, põe as mãos na cabeça. Agora! Todo mundo pra fora! Anda, gente! Por favor! Vamos saindo! Eu já disse, põe as mãos na cabeça. Me ajuda, por favor! Minha senhora, eu quero que se acalme, tá bom? Ele matou meu marido e me fez vir com ele! Quietinha! Eu quero que a senhora ponha as mãos na cabeça e relaxe, por favor. Você não entende? Ele pegou minha filha! Deixa eu ajudar a senhora. Vem comigo que nós vamos resolver isso tudo juntos, tá bom? Juro por Deus, ele vai matar minha filha. Me algema, por favor. Me ajuda aí atrás dele. Por favor. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Eu quero ir pra casa. Estamos tentando... Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Se afastem do vidro, ela não pode passar por ele. Não é uma ameaça. Uma ova que não é. Vocês descobriram o que é isso, então vamos matá-la. Temos que cedá-la. Há uma arma tranquilizante no zoológico. Como é o nome da mulher? É cool. prepara uma medicação para uma fêmea entre 50 e 55 filhos. Apaga isso. Ela está morrendo. Ela está morrendo. Eu vou até lá. Você mete uma bala na cabeça dela se parecer que ela vai pegar um de nós, tá? O que é eu? Não, eu não chegaria tão perto... Eu quero que faça uma autópsia nela. Não importa se são parciais, eu quero que seja assim. Eu sei, eu entendo, mas escuta, não interessa se ele está de férias no Tibete. Encontra ele. Aqui é do... Alô? Alô? O meu nome é Quid. Eu trabalho para a ANS. Esse pessoal trabalha comigo. Onde estão? O telefone está mudo. É, está. Dr. Horn? Localizaram? Entendo. Vamos brincar de quem é você. Só vou fazer isso uma vez. São cópias editadas do trânsito dos nossos aliados com capacidade nuclear. Eles não concordam com tudo, mas estão muito certos ao verem esta infestação como uma ameaça global. Como eles descobriram? Do mesmo modo que nós. Houve a ver que contamos para eles, não dou a mínima. A segurança grampeou os telefones? O FBI, o Pentágono, quem? O importante é que temos que resolver este problema aqui e agora, porque se não resolvermos aqui e agora, os nossos aliados vão lançar. Lançar? Você diz, bombas nucleares? O que eles estão pensando? Você não acabou de sair de uma sala que continha um novo tipo de forma de vida, cujo o primeiro instinto é te matar? Isso você não sabe. Sei de muitas coisas, Dr. Horn. Sei que aquela coisa esmagou o pescoço do marido dela. O que eu não sei é se elas vão se reproduzir. Isso é possível? É provável? É. É. É o que os nossos aliados acham, é o que os mantém acordados tarde da noite. O problema é que eles não falam uns com os outros. Então, qualquer ação deles vai ser independente e se não fizermos algo logo, Dr. Horn, vamos acabar ficando numa área de tiro livre. Tá, já me convenci. O que quer fazer? Primeiro, temos que fazer com que o pânico não se espalhe. Essa história de botulismo não vai colar para sempre. Precisamos de uma que cole. Que é? Eu sugiro parar de dizer botulismo e começar a dizer antraz. Vamos dizer que os bandidos estão fazendo isso. Assim, as pessoas vão ficar em casa quietas por um tempo. Bastante para acharmos essas coisas. E se nós não acharmos? Até eu trazer uma equipe científica nacional, eu quero que vocês dois continuem com a pesquisa. Não respondeu a pergunta. Não vamos permitir que a infestação saia dos limites da cidade de Houston. Quanto tempo nós temos? 48 horas. Devia ter nos ligado antes, doutor. Quanto tempo nós temos que fazer com a pesquisa. Senhor, eu preciso que ponha as mãos no teto do carro e abra as pernas. Habilitação e documento do carro, por favor. Cuidado, eu quebrei as costelas num jogo lá na empresa. Sabe qual é o limite de velocidade? Eu sei lá, 110? Eu marquei o senhor a 160. Não dá pra deixar pra lá? Eu não sei como são as coisas em Houston, mas aqui, isso não é comigo. Posso telefonar? Na parede, e seja breve. Alô? Chelly, sou eu. Por que você não vai acreditar no que aconteceu com a Sheila? Eu tô com um problema. Eu tenho que falar à polícia que você está bem. Não, por favor, não. Mas eles disseram pra eu ligar, se você aparecer... Pra você uma vez só, por favor, calar essa boca! Como é que é? Nunca use esse tom de voz comigo, tá legal? Senão eu juro que eu deixo você falando sozinho, você entendeu bem? Sinto muito. Como é que é? Sinto muito. Aposto que sente. Não que eu ligue, mas vem cá. Por onde você andou, hein? As coisas ficaram... doidas. Ah, muito obrigada, querido. Isso explica tudo. Eu preciso que venha me pegar. Ah, legal. Daqui a um tempinho pode ser. Não, agora. Ah, quer que eu cansele a minha pedicure, porque você quer uma caroninha? Eu tenho que falar contigo. Pra explicar. Por que eles dizem que a categoria do Antraz é arma? Eu acho que categoria derreter por dentro é gráfica demais pras crianças. Você acha? Acho. Gosto do som disso. Isso é lindo. Que esquisita. Mas eu pensei que era isso que você gostava de mim. Gosto, mas se continuar assim não te devolva a civilização. Vamos nos divertir muito. Que bom. Vamos tirar uma foto? Vem. Ok. É só um segundinho, sorrindo. Tem uma explicação. Frank, eu não tenho ideia de onde você estava. E eu ter achado a Sheila morta foi horrível. Você tinha que ter visto ela. Ela parecia que estava... Vem aqui. O quê? Frank! Quero mostrar uma coisa. O quê? Frank! Frank! O quê que... Mas o que fez com você mesmo? Nada. Abasteceu o carro? É, abasteci. E aí? E aí? Olha, me desculpe, Frank. Eu... Mas por onde foi que você andou? Fala! Muito longe. Escuta aqui, seu filho da mãe! Além do fácil da polícia me perguntar a cada cinco minutos onde você está! Eu vim aqui pra te pegar e você só diz que estava muito longe! É... Preciso do carro. Eu não vou deixar você... Eu não vou deixar você... Oh, meu Deus! Eu vou chamar a polícia! Não vai, não! Ah! Ah! Oh! 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 Que ideia sua procurar um lugar pra acampar à noite, Matt? Ah, por favor. Eu vou conseguir achar um lugar com a lanterna. Pera aí. Matt? Matt, você tá aí? Matt, isso não tem a menor graça. Ah! Você é um chato! Eu te odeio. Sério? Me odeia? Não, não odeio, mas isso não teve graça. Ah, era pra você rir. Desculpa, desculpa. Me perdoa. Não. Por favor. Vai ter que se desculpar. Tá bom, vem cá, vem. Isso não é melhor? Opa! Que que você tá fazendo? Vendo se você não está mentindo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vem! Vem! Vem, vem, por aqui, por aqui. Tudo bem, pera aí, pera aí. Ali, ali. Tô vendo um celeiro. Ai, meu Deus. Oh, tudo bem. Acho que tem alguém lá. Olha só. Eu vou ver se tem telefone, tá? Eu te amo. O que que é isso? Fema que, galera. as boas falam? Tietchan! 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 E aí Ei Me solta Me solta Pegue! Foge daqui, Pegue! Foge daqui, Pegue! Vai embora daqui! Pegue! Me solta! Pegue! 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 Afim de um café ou... Não, não há ligação entre as vítimas Não há ligação entre as pessoas desaparecidas Não há um denominador comum Vamos achar alguma coisa... Quer saber? Eu não quero estímulo Não quero otimismo Não quero encorajamento O que você quer? Eu quero uma parelha Alguma coisa Alguma coisa Que ajude a reunir isso tudo Isso tudo numa cadeia E eu não consigo achar Eu pego Deixa Ai... O que foi? Tudo bem? Que horror Deixa eu ver Precisa de pontos? Não Jerônimo, checamos os tipos sanguíneos Não que eu lembre Então vamos checar Ok Checa o Collins Tá bom Collins, Clay, hematologia Procurar B negativo Agora... A criatura Judy Hematologia Procurar Ela é B negativo também Tá, procura os desaparecidos Desaparecidos, hematologia Conseguimos As criaturas são todas B negativas É E as vítimas são de qualquer outro tipo Mas isso não explica o Collins Por que não? O sangue dele era B negativo Ele não sofreu mutação Também não foi alimento Isso não faz sentido Tudo bem Ele era Adam e Eve em uma só pessoa Quando o DNA do inseto se combinou com o DNA do Collins O tipo de sangue dele virou padrão Que foi, diz? Eu sou O positivo Sou alimento Você? Sou B negativo Encontrado um traço em Galveston Me assustou Tá aí há quanto tempo? Achou alguma coisa, doutora Bailey? Alguma coisa que deva compartilhar? Se achei, você já sabe, né? Isto não é um jogo pra brincarmos, doutora Bailey Acredite Porque você vai perder Não me intimide, Quid O que vai fazer com ela? Com o que? Com a informação do tipo sanguíneo A informação de que essa nova espécie mutante Gosta de gente que tem sangue B negativo E devora as pessoas que não tem Sei lá, só achei que íamos pegá-las e... Escuta aqui, doutora Bailey Eu tenho ordens para encontrar e eliminar essas criaturas Mas não estou ansioso para marcar na minha mente O holocausto de um milhão de pessoas Sendo queimadas vivas por uma explosão nuclear Então estou procurando outro jeito E se você for um obstáculo para minha busca Eu vou removê-la aqui e agora Você escolhe O tipo sanguíneo Só nos diz quem está potencialmente em risco Por ser alimento e por ser hospedeiro Essa é a parte alegre A triste é que essas criaturas são incrivelmente inteligentes ou sortudas Por quê? Porque B negativo, em geral, é uma raridade Só acontece em 2% da população Então se os hospedeiros são B negativos Isso deixa 98% das pessoas com o alimento E o que mais? Bom, isso é só especulação Mas se a parte inseto dominar? E se eles se tornarem predadores sociais colonizadores? Isso explicaria a rápida deterioração da Julie Sem a reafirmação do enxame A morte foi rápida Está dizendo que eles vão se espalhar como insetos Na minha opinião, com certeza Eles vão atingir o número limite e vão pulular Número limite? É um número mágico que diz aos insetos que é hora de aumentar sua população e seu território Parte da colônia se afasta e inicia uma nova Entenda Doutora, espero que esteja certa Espero que eles sejam sociais Por quê? Porque se acharmos um, acharemos todos Ai, que susto! Max, o que está fazendo? Vou levar sua arma Pra quê? Pra matar ele? Pegaram a Peg Aquelas coisas, entendeu? Eles têm aquelas coisas saindo Peraí, peraí, peraí Eu tenho que ir Peraí, peraí, me escuta Há muitos deles por aí Como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso? Você sabia que estavam por aí e não disse nada? Por que você não disse nada? Max, me escuta Eu não sei muito mais do que você Deixa eu dar um telefonema pra quem pode nos ajudar Quem pode ajudar a Peg Não, 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 vamos, vamos A caminhonete Tem certeza de que é aqui? É, tenho Estavam todos aqui Onde? Como assim onde? Estavam em toda parte Estavam olhando o casulo Devem ter levado o casulo O quê? É, é, devem ter levado Porque estava bem aqui, ó Calma Abaixa isso, Max Alguma coisa? Não Faz ideia de onde eles chegaram na metamorfose? Não sei não Todo mundo sabe dessas coisas, menos eu E eu acho isso um horror Max, se concentra Você viu alguma mariposa totalmente desenvolvida? Não Eles pareciam larvas, sei lá Levaram o casulo Se estão prontos para pulular, deviam ter ficado aqui 21 horas Já chega Tchau 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 Você não pode ir lá fora, não agora Tem que ser feito, Patico Eu faço isso depois Não dá Se calculamos isso, eles também Temos que ir agora, pegar a lista antes que a mudem A realidade é que quando acontecer o enxame não será problema Haverá muitos de nós, eles podem mudar o que quiserem Vamos atrás do que precisamos É, tá Mas depois do enxame, como vamos crescer até lá? Temos que simplificar Eu sei como fazer, eu vou conseguir Se o vento mudar, eu vou embora sem você Puxa, não faz isso comigo Como é que eu ia saber que você ia abrir a porta exatamente antes de eu bater? O que você está fazendo aqui? Eu pensei numa coisa Ah Eu ia ligar, mas Meu celular pifou Então entro Toma um café? Tomo Ah não, esquece, eu estou sem café Então não, obrigado Boa escolha Bom, o que... o que pensou? Esse é o hospital onde o Collins morreu Uhum Esses são os locais aproximados dos desaparecidos Tá E as vítimas? Tá Tá vendo um padrão? Não Olha Viu? Eu vejo uma fatia de torta, o que não estou percebendo? Eu acho que as mariposas foram levadas pelos ventos predominantes Os insetos, eles tendem a ficar numa colônia, não é? É tipo um território É, tendem com certeza Então devem estar dentro dessa fatia de torta, é brilhante Você contou isso ao Quit? Bom, eu estava procurando uma aliada antes de contar Que ótimo Que ótimo, podemos estreitar a busca e achá-las, o que posso dizer? Você é incrível Eu tenho minhas dúvidas Olha, não tem nada a ver, mas... é casado? Não Não Mas foi? Já faz tanto tempo e ela foi embora Tinha outro Tinha outro Não Não, eu juro que preferia que tivesse Mas não Bom Eu nunca insisto nas coisas que perco Sabe, me tire a excitação do que eu vou achar em seguida Banco Nacional de Sangue, Houston Banco Nacional de Sangue, Houston Banco Nacional de Sangue, Houston Tá aqui A lista de todos os doadores de sangue B negativo E não só da grande Houston, mas de todo o país Ainda está viva? Ei! Ainda está viva? Que bom É muito arriscado E se concentrarmos todos os recursos em um ponto e estivermos errados Além do mais, já vasculhamos a área, a colônia não está lá Tem que estar Lamento, mas isso não é o bastante para eu abandonar o meu plano e comprometer os recursos em um só local Estamos ficando sem tempo, vale tentar E a polícia informou que os homicídios e os desaparecidos se nivelaram ao que eram antes do sol Olha, o meu dever é provar além de uma certeza moral que essas criaturas estão erradicadas Vamos contar o que sabemos, talvez concordem que estão niveladas e não se multiplicam Não vão concordar, nem eu concordaria Eu ia querer provas e também vão querer E é por isso que a coisa vai parar em Houston Há quem está enganando? Não vai parar em Houston, a nuvem de radiação vai passar sobre Dallas, vai até Fort Worth Podemos não usar armas nucleares, há quilômetros de gasodutos sobre a cidade, que contém bilhões de metros cúbicos de gás natural Fechamos e incendiamos esses tubos e a explosão e o fogo, a devastação será significativa Significativa? Acredito no que estou ouvindo Está dizendo que vai explodir aquela gente toda? O que há nesta situação que vocês não entendem? Quero evitar uma ação externa dos nossos aliados, não encorajem isso Só que reduzir não é o mesmo que parar Não importa como você chame isso, mesmo assim vai matar centenas, milhares de gente normal O quê? Uma mulher foi achada na sala dela, o corpo estava totalmente drenado de fluidos Trabalhava no banco de sangue O último acesso ao computador dela foi uma busca nacional De doadores P negativo Eles têm acesso aos hospedeiros Vão nos caçar Eu não quero parecer grosseira, mas... Quem é você, bonitão? E o que está fazendo no meu quintal? Nancy Hanover? Primeiro responda a minha pergunta Eu sou Jared, só estou chegando Não, você já chegou É, eu sou Nancy Hanover Seu marido está aí? Sempre está, mas não hoje A agência explicou tudo o que você tem que fazer Pra mim O seu cheiro é muito bom Eu sou louca por olhos verdes Você tem olhos verdes? Bem-vindo à família, Nancy Não, você não vai ser Você tem que fazer Vai ser assim Eu acho que você tem que fazer Eu não sei Eu não sei Mas não é Você tem que fazer Você tem que fazer Eu não sei Escuta, eu sei que é estranho, mas eu preciso ver o seu olho de perto. Tá bom. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você sabe... Peraí, não! Alô? Se afasta de mim. Seu nome estava na lista de doadores. É o que você quer. Não, eu acho que não quero a mesma coisa da vida. Não! Mas nós queremos. Quid, é o Jerônimo. Uma das criaturas está na casa da Savannah. Fazer dos companheiros humanos um lanche não é uma coisa que me interessa. Meu Deus! Nós só queremos existir. Isso é errado. Não é o mundo de vocês, não é o lugar de vocês! Tem que sentir, Savannah. É um prazer inacreditável. Estamos tão perto de ficarmos fortes o bastante. Só precisamos de mais alguns como você. Eu não tenho tempo pra isso. Estou me esperando. Então é assim que vão fazer? Hã? Querem mais corpos para as mariposas restantes? É. Tá. Mas e se elas morrerem antes de vocês serem muitos? Não vou permitir. Não vai acontecer. Eles vão caçar vocês. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Você não vai conseguir. Quem vai conseguir. Não vai ser mais barato. Laval, rebocadores marítimos. Como está o vento? Menos de seis quilômetros. O Xami vai precisar de mais. Eles vão conseguir? Acho que sim. Mas se for preciso, esperamos. Nós sim. Eles não podem. O vento normalmente aumenta nesta hora da tarde. Então vai ser hoje. Certo, vamos começar. Agora são seis horas. Os detonadores foram postos nos tubos de gás. Vão explodir à meia-noite. O que vai fazer? Após a explosão, coordenar as equipes de busca. Buscar e destruir. Tomar um pó. Que horror, Quid. É sim. Se vocês fossem embora, eu jamais saberia. Tenho que continuar procurando. Ainda faltam seis horas. Não posso correr. Boa sorte pra nós. Eu não quero morrer. Eu não quero que você morra. Eu não quero que o Matt morra. Eu não quero que ninguém morra. Eu só quero que tudo termine logo. Eu não quero que você morra. Oi, Matt. O que você está fazendo aqui? Eu te procurei em toda parte. Por quê? Olha, se eu te pedisse para fazer uma coisa, você faria? Não. O que é? Ir dirigindo para o norte. Pode parar quando vir neve. Por que eu faria isso? Porque eu estou te pedindo. Não vai acontecer. Não se apegue. Meu Deus, Matt, por favor, me escuta. Pode fazer isso por mim. Por favor, saia da cidade. Se é muito importante eu ir embora, então é muito importante você ir embora. Não posso. Tá. Então eu também não. É o seguinte, seja lá o que for, eu vou ficar. Ai, meu Deus, Matt. Só uma vez eu queria que você me ouvisse. Quando tirou essa foto? Outro dia, no parque. Antes dessa loucura toda começar. Um rebocador marítimo? Mas o que ele está fazendo aqui? E quem usa botas de borracha para andar no bosque? Sei lá, ué. Deixa eu telefonar. Deve ser rotina. Vale com eles. Vou alertar o pessoal. Tati, é você? Capitão Mollora. O que posso fazer pelo senhor? Para onde está indo? Eu estou indo para o navio abandonado. Eu soube que tem um cardume de percas por lá. Você não sabe da proibição? A marinha está fazendo um teste submarino hoje. Nenhum parco entra ou sai do porto. Começa em uma hora e vai até o nascer do sol amanhã. Se vai para o navio abandonado, deve ficar lá a noite toda por segurança. Tá bom. Obrigado pelo aviso, capitão. Rápido, rápido. Vamos em uma pressa. Que horas foi isso, senhor? Aham. Estava indo para onde? Obrigado, senhor. Falei com o mestre do porto. Ele falou com um tal de Laval. Ele disse que esse Laval está indo para um navio de carga abandonado. Perfeito para espalhar as mariposas. Por que eles não vão com a gente? Uma unidade vai nos apoiar. O resto vai guardar o perímetro além da explosão. O plano é o mesmo até eu mandar o código para abortar. A erradicação tem que ter a garantia de ser total. A gente está nessa. Espera aí. Não faz parte disso. Legal. Então eu vou sozinho. Não adianta dizer não. Acredite. Isso está além do permitido. Eu não tenho que levá-los nesta missão. Seu dever era achar as criaturas. O meu é matá-las. A verdade é que eu não tenho ninguém com a sua experiência em encarar essas coisas. Então vou perguntar mais uma vez. Tem certeza de que querem fazer isso? Está bem. Vocês têm experiências com armas de fogo? Temos. Então vamos. Vai, vai, vai. Anda. Vai, olha a cobertura. Vamos, por ali. Eu diria que esse aqui é o lugar perfeito para um enxame. Tudo bem? Tudo. É que eu não sei muito da noite. Bom, vai ser assim. Quando chegarmos ao convés inferior, toma o porão central. Vocês vão para a poupa. Matt, vai para a proa. Em 15 minutos. Eu vou explodir essas coisas. Não estejam a bordo quando acontecer. Tudo bem. Vamos. Eu tinha que saber. Já sabe? Ainda não. Não quero que faça isso. tudo bem. Temos que manter essas escudilhas fechadas. Temos que impedir que essas coisas escapem. É o seguinte. Nós vamos ter que botar explosivos lá no porão. Matt, eu quero que vá até o convés inferior. E quero que ponha as cargas embaixo deste convés. Tudo bem? Você pode fazer isso? Posso. Ok. Então eu vou para o porato. Tá legal? Tá. Eu vou para o porato. Mat. Peggy. É, estou viva. Graças a Deus. Temos que tirar você daqui. Não, Matt. Eu não quero ir. Não faça isso, Peggy. Oi, Savannah. Meu Deus. Peggy. Não. Você podia ser uma de nós. Podíamos ter sido irmãs. Eu vou puxar o gatilho. Não duvide. Sério? Não. Sério? Até amanhã. Um��를 beijinho dela. Agora vamos nos vamos terminar antes do Ettão. Sério? Vamos nos eles que你们 petits. Até amanhã mesmo? Sério? Nãoorgt se apeia para ser capazes do que possam. Não Needis. Ah! 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 Tudo bem, tudo certo. Vamos procurar o Guindar fora daqui. Cuidado! Jerônimo! Ah! 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 Jerônimo! Ah! O código para abortar é homem na mariposa. Vão! 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 O meu pessoal já partiu. Ah! T stained a O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma palavra? Espera aí. A palavra eu sei. Você diz como uma mulher, não é? Não, eu vou te pegar! É, como uma mulher! Vou te pegar! Vai, diz! Eu vou te pegar! 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 Eu vou te pegar!